E aí, pessoal, cá estou eu, tentando escolher as próximas leituras que vou fazer porque vou viajar. E essa aqui é a minha bagunça. Mas a missão agora é, deixa eu deixar aqui, escolher as leituras que eu vou fazer, que eu vou levar, né? Tem uma aqui já, que é certo que eu vou levar porque eu estou lendo agora, que é Rainhas Geek. E eu estou gostando bastante desse livro, eu estou lendo ele para o Fevereiro Sáfico. Eu queria levar mais algumas leituras que contemplassem aí o Fevereiro Sáfico, que consiste em ler histórias de mulheres que amam mulheres, né? Já cansei a minha mão. Mas tudo bem, eu vou separar aqui alguns livros e vocês vão vendo comigo aí o que eu vou separar. Talvez esse vlog aqui vá se estender e para onde a gente vai, mas vocês vão vendo. Então, a princípio, por enquanto, é o Kindle com alguns contos que eu tenho separados ali e Rainhas Geek até o momento. Resolvi levar Leopardo Negro, Lobo Vermelho. Resolvi não, porque eu preciso ler esse livro, né? Eu estou em parceria com a Intrínseca, então eu tenho que ler quase 800 páginas, né? Vamos começar. De repente, leio aí. Não vou levar para lugar nenhum, tenho muito medo de estragar esse livro, né? Eu tenho medo de estragar todos, então vou tentar preservar. Por isso que eu estou levando o meu Kindle, com algumas histórias que tem aqui dentro. Tem algumas metas para 2021 aqui, das duas leituras, que aqui tá Um Estranho Sonhador. Tem também alguns contos que eu quero ler para Maratona Fevereiro Sáfico, que é o conto de Camila Cerdeira, A Noite Cai. Vou levar Rainhas Geek, como eu falei para vocês, que eu já estou lendo, estou aqui no inicinho. Então, de repente, até amanhã eu leio, se eu conseguir ter tempo hoje. Vou levar também Daisy Jones, que é uma das minhas metas para 2021, que eu tenho que ler as minhas metas, senão não vou acabar as metas, né? Coragem. E por último, eu acho que eu vou levar aqui outra meta, né? Que tá se dessorando na minha mão. Ladrões de Sonhos, que é a continuação de Os Garotos Corvos. Todo mundo sabe que eu amo, tem nem palavras. Não sei se eu vou conseguir esperar a LC, que vai acontecer, porque eu tô com muita vontade de ler e concluir. Então, essa aqui é uma das metas também para eu começar a encerrar as minhas metas aí, né? Porque senão vai ficar tudo parado no tempo. Fiquei de lado aqui um pouco, porque o braço cansou. Mas agora eu vou sair para ir comprar algumas coisas no mercado, por isso que eu troquei de roupa. Então, mais tarde, eu provavelmente vou organizar as minhas roupas, que eu preciso também levar algumas roupas, né? E vou organizar as minhas unhas e maquiagem que eu vou levar e coisa. E aí, de repente, eu mostro para vocês. Não sei como é que vai ser. Que a guria dá vontade de ficar olhando para cá, por causa que é onde eu tô. E eu tenho que olhar para cá. Então, eu não consigo. Me desculpa se eu olhar para cá muito, tá? Porque eu tô me olhando aqui na câmera frontal. Não tô acostumada a gravar com a frontal, mas aconteceu hoje. Então, mais tarde eu volto. Tchau, tchau, tchau. Esse mês tá sendo um mês já bem complicado, tô vendo desde o início, e a primeira leitura que eu fiz já vou compartilhar aqui com vocês também, que eu fiz para o Fevereiro Sáfico, que é um projeto muito bacana, que me convidaram para participar de uma live, inclusive. Vou deixar aqui na descrição, então, os detalhes desse projeto que tá acontecendo agora no mês de Fevereiro, que consiste em, basicamente, a gente ler histórias sobre relacionamentos sáficos, ou seja, né, gente, relacionamentos entre duas mulheres, sejam elas bissexuais, pansexuais, lésbicas, enfim. E pra não ficar de fora, eu separei algumas leituras pra eu fazer durante esse projeto, e a primeira delas foi Laura Jean Vive Terminando Comigo. Essa aqui foi uma leitura que eu senti o impacto nessa história. Aqui a gente vai acompanhar a história da Fred, que é essa personagem aqui, e da Laura Jean. Como o próprio título da história já sugere, elas vivem um relacionamento bastante conturbado. As duas, elas estão namorando há um bom tempo já, e esse relacionamento representa tudo pra Fred. A Fred é muito apaixonada e muito dependente emocionalmente da Laura Jean. A Laura Jean já é uma pessoa bastante despojada, já é uma pessoa bastante segura de si, e muito despreocupada com os sentimentos da Fred, e aparentemente de qualquer outra pessoa. Ela simplesmente me passou a sensação de que ela quer a Fred perto dela quando ela quer, quando ela não quer a Fred que vá pra onde ela precise ir, que vai ficar com os amigos dela. Uma coisa que eu achei extremamente interessante na história é a forma como o relacionamento abusivo, a relação tóxica, é abordada e é apresentada. Aqui a gente tem esse círculo vicioso, né, esse ciclo que fica se repetindo várias e várias vezes do término das duas. Geralmente ocasionado por conta de alguma coisa que a Laura Jean fez, que magoa a Fred, e ela tenta não lidar muito com isso, ela tenta deixar um pouco de lado. Ela sempre fica passando a mão na cabeça da Laura Jean e tentando se convencer de que não é nada demais, que aquela situação ali foi... não foi tudo isso. Só que no início dessa história a gente já vai acompanhar a Fred tentando sair dessa, sabe? Percebendo que não tá certo, que não tá legal, só que ela não sabe como fazer isso. E ela vai até uma vidente e acaba procurando a ajuda dela, que dá algumas dicas ali do que ela pode fazer, mas mesmo assim tudo depende da Fred pra acontecer, pra terminar, pra esse ciclo se romper. E a gente vai acompanhar aqui de uma forma muito interessante, muito bem trabalhado, com um traço muito bonito. Eu vou tentar deixar alguns vídeos pra vocês aí na tela, porque essa HQ é muito bonita e eu preciso dizer pra vocês que ela tem gatilhos muito fortes. Eu me senti sugada por essa história, eu me senti presa muitas vezes dentro dela, e eu me coloquei muito no lugar da Fred, de a gente acabar passando por alguma situação sem nem perceber que tá passando e depois que tu vai entender, tu fica assim, putz, olha só tudo que eu passei. Então tem sim gatilhos de relacionamento abusivo, da forma como a Laura Jean trata a Fred de uma forma muito irresponsável, sem nenhum... sem um pingo de amor por ela, é uma coisa muito dolorida de ler mesmo. E a gente vai acompanhar a Fred passando por isso, tentando passar por cima disso e se libertar desse relacionamento que aprisiona ela. Nós temos aqui muita representatividade nessa história, a própria Fred, ela é de descendência asiática, nós temos personagens, vários personagens LGBTQIA+, nessa história, os amigos da Fred, eles têm os seus arcos, eles contam as suas histórias, eles ajudam a Fred de certa forma, e a gente consegue se conectar com eles. Eles têm um arco aqui em específico de um dos personagens que conversa muito comigo, no sentido de que tocar nesse assunto me sensibiliza. É um assunto que mexe muito comigo, apesar de eu nunca ter passado por algo semelhante, é uma coisa que mexe muito comigo de qualquer forma, então eu acho que os arcos deles foram muito aproveitados, eles evoluem na história, eles acrescentam pra história, e que são pessoas muito importantes pra Fred também, a gente consegue perceber isso ao longo da narrativa, como a presença deles na história é importante pra movimentar não só a narrativa, mas a jornada da Fred. Eu gosto muito dessa história, gostei muito de como terminou, essa aqui eu acho que foi uma história que me arrebatou bastante, que me deixou um pouco pra baixo, me deixou um pouco reflexiva, um pouco resguardada aparentemente, receosa, não sei por algum motivo, mas que valeu muito a experiência e que eu gostei bastante, mas que eu deixo o aviso aqui pra vocês de que existe gatilhos aqui nessa história, tá bom? Oi gente, estou aqui no vento, na rua, pra fazer um novo cenário pra vocês, e dizer que deu tudo errado, não li, ai, não li nada na viagem, não li praticamente nada, gente, desculpa pelo vento, tá, deve dar um ventinho aí por causa do áudio, por causa do vento, na verdade, né, deve dar um ventinho no áudio por causa do vento, mas não li nada praticamente, quase nem tirei os livros do carro, nem o Kindle, nem nada, deixei tudo lá, só curti, aproveitei pra relaxar, é um lugar muito bonito, vou deixar as fotos aí pra vocês, imagens e tudo mais, vídeos, era um lugar realmente muito bonito que eu gostei de ficar, e a gente ficou tão cansado que eu dormia cedo e acordava cedo, então eu fiquei bastante envolvida só com o lugar mesmo, aproveitando a paisagem, era bem paradisíaco, gostei bastante. Só que agora eu cheguei, então, e eu consegui fazer duas leituras de contos nacionais, um deles é o do Kami, né, A Noite Cai, que simplesmente amei, meu Deus, foi tudo na minha carreira, teve bruxas, tem uma mitologia muito rica na história, tem um grupo ali de amigos, as irmãs, né, que elas acabam se envolvendo em uma situação por conta da crush de uma delas, e essa crush, ela é uma lobisomem, e elas vão acabar se envolvendo numa bagunça muito louca, pra ter que ajudar essa menina, é uma história muito linda, é uma história fofinha, é aquela história, assim, que abraça, que aconchega, é uma escrita muito gostosa, uma escrita muito fluida, e também cheia de bom humor, sabe, eu senti muito bom humor na história, e eu gostei disso, foi uma coisa que funcionou muito pra mim naquele momento que eu precisava. Já o outro conto que eu li, eu vou deixando as capas aqui pra vocês, é o do centésimo vigésimo quarto de Interrafirme, talvez tenha falado errado, talvez não lembro, não decorei direito o nome, desculpa, mas vai contar a história de uma astronauta que tá aposentada, ela tá vivendo a vida dela, ela é uma personagem muito melancólica, e ela vai acabar passando, encontrando alguém num parque, e se relacionando com essa pessoa. Eu acho que traz uma sensação tão gostosa pra mim, tão boa, e que me faz muito bem. Então, foi uma leitura que eu gostei, foram duas leituras que eu gostei, uma bem diferente da outra, uma mais melancólica, uma personagem mais pensativa, uma personagem mais, assim, em certos pontos, se ressentindo de algumas coisas, aceitando suas condições, e do outro lado, personagens querendo revolucionar, querendo fazer tudo, querendo salvar as pessoas, e é muito legal isso, muito legal. O contraponto entre esses dois contos foi muito legal, muito interessante, com certeza foram leituras ótimas pro meu mês, que eu vou guardar com muito carinho, que eu adorei poder fazer as leituras. Então, vim só aqui falar pra vocês, que eu não li nada com esse delineado horroroso, tá? Tá horroroso, desculpa por isso. Mas vim falar que eu não li nada na viagem, foi assim, uma coisa só pra eu relaxar, pensei muito sobre o canal também, refleti muito, e por isso que eu fiquei um tempo sem trazer vídeo pra cá, fiquei um tempo sem produzir nada, fevereiro foi um mês complicado, não só pra mim, pra vários produtores, pelo que eu vi também. Então, tô tentando ainda me reconciliar com a leitura, me reconciliar comigo e com o canal. Então, aos pouquinhos eu vou atualizando esse vlog aqui pra vocês, tá? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cheguei aqui agora, pra finalmente, eu espero, poder conversar de uma forma decente com vocês, tá? Nesse vlog. Pra contextualizar aqui todo mundo, no início de fevereiro, eu vou deixar aqui pra vocês verem, nesse vídeo, a prova do crime, porque eu gravei uma tibiarzinha, assim, em forma de vlog, que não cheguei a trazer aqui pra vocês, mas que vai estar aqui nesse vlog. Quando eu ia viajar, eu separei tudo, fiz várias coisas, e acabei deixando de lado, porque eu não li nada daquilo. Basicamente nada. Fevereiro foi um mês que eu tive várias, muitas expectativas pra várias leituras que eu queria fazer, e eu comecei a me empolgar e queria ler tudo, e no fim eu não li quase nada. Eu vou falar aqui pra vocês, então, nesse vídeo, o que que eu tentei ler, o que que eu andei lendo, porque sim, eu li algumas coisas, mas a maioria delas foi mais pro final do mês. No fim, tudo aquilo que eu fiz, que eu vou mostrar aqui no vídeo pra vocês pra viajar, vou colocar algumas fotinhos da viagem, alguns videozinhos pra vocês, eu acabei não conseguindo ler. Eu quero ler ainda, mas esse mês não consegui, foi um mês muito pesado, mas foi um mês que aconteceram bastante coisas também. Eu quero contar aqui pra vocês, inclusive, que eu e o CRILT agora somos parceiros aí em 2021 da Galera Record. Olha só, que momento. Que momento. Eu fiquei realmente muito feliz de ser escolhida, porque eu tenho até um vídeo pronto aí de Meninas Selvagens, uma resenha que eu fiz, que é, que foi publicado aqui pela Galera Record, né, pela galera. E eu fiz esse vídeo antes mesmo de ser selecionada e eu tô muito empolgada porque várias obras deles eu gosto muito e me relaciono e tenho uma história com elas, né. Trono de Vidro é um grande exemplo que me acompanhou por bastante tempo. E eu fui aí olhando e revisitando todos esses anos que eu tive do CRILT já e revistei meu passado também, as minhas sensações, as minhas lembranças. E a Galera Record também é uma editora que vai lançar vários livros, várias histórias que eu quero conhecer. então uma oportunidade aí pra eu poder falar sobre essas histórias aqui com vocês e compartilhar minhas experiências. Então foi uma coisa que me deixou bastante empolgada. Mas voltando aqui então às leituras e o que que me acompanhou no mês de fevereiro, hoje é dia 27 de fevereiro, tá? Eu consegui concluir uma leitura hoje, olha só, que vem desde janeiro comigo, se não me engano é janeiro. Não, foi esse mês, foi esse mês que eu comecei a ler, então tá tranquilo. Mas foi uma leitura que eu demorei pra fazer também que eu vou falar aqui um pouquinho com vocês. E o lado bom aí de ter tido menos leituras no meu mês é que eu posso me dedicar a contar um pouquinho mais delas aqui pra vocês. Rainhas Geek, gente, eu tinha deixado até um post pronto pra ela já umas duas, três semanas atrás, então em breve vai ter um post lá no Instagram. Acompanha o Instagram do CriLT que é arroba CriLT. E só que eu demorei muito mais do que eu esperava pra ler esse livro. E não, não era porque eu não tava gostando. é uma leitura super envolvente, se passa aqui em um evento que se assemelha muito a Comic Con e nós temos aqui um trio de amigos. Esse trio ele é formado pela Charlie que ela é uma youtuber e é o motivo dos amigos estarem ali naquela Comic Con, mas chama Supacon. E ela tá ali como uma das atrações e ela chama esses amigos pra irem com ela. Esses amigos são o Jamie e a Taylor. A Charlie e a Taylor elas dividem a narrativa, elas são os nossos focos aqui, cada uma delas conta ali os seus capítulos. A Charlie ela tem uma situação bastante complexa ali com o ex-namorado dela porque eles vão se reencontrar aqui e o namoro deles foi uma coisa muito complicada, muito pública. Eles eram aquele casalzinho do momento, todo mundo shipava os dois, então é bastante complicado. E aqui a gente tem bastante uma história adolescente, mas que a autora traz umas questões bastante interessantes com representatividade, personagens com profundidade que me entreteram, eu fiquei bem curiosa pra saber o que ia acontecer. A gente vai ter um relacionamento da Charlie com uma outra pessoa que eu não vou dizer quem, mas desde o comecinho ali quando a gente começa a entender a situação fica bastante óbvio. Os capítulos da Charlie são muito legais, eu gosto bastante dela, ela é uma pessoa assim muito good vibes pelo jeito, ela é muito famosa pelos vlogs dela e ela tem o cabelo rosa. Todos os personagens aqui eles têm um arco muito importante, tem arcos de redenção, de aprendizado e isso é muito legal também. Esse livro aqui eu costumo pensar que foi um livro que foi bom, que veio no momento certo pra mim, porque eu vinha de uma leitura muito pesada. E esse livro aqui tem umas brigas, gritaria, umas coisas muito legais e eu me diverti bastante nessa leitura aqui e me fez esquecer algumas coisas que estavam acontecendo aí comigo durante o mês e isso foi muito bom, era isso que eu estava precisando. É uma leitura rápida de fazer, mas que eu levei algum tempinho porque eu estava com dificuldade de ler. Eu tinha pego esse livro e inclusive comecei a ler ele numa live de leitura do fevereiro sáfico infelizmente eu não pude participar da forma como eu gostaria, mais ativa, eu participei em alguns momentos, mas eu consegui ler algumas coisas e eu acho que a maioria dos livros que eu li, das obras que eu li em fevereiro, foi sobre relacionamentos sáficos, relacionamentos entre mulheres bissexuais, pansexuais, enfim. Essa aqui foi a última leitura que eu concluí e no final eu tive uma boa experiência com essa narrativa. Eu vou contar pra vocês aqui que o que eu li ontem foi o meu surto, gente, eu mandei áudio cantando, música, eu mandei áudio gritando, eu falei que eu estava em desespero, entrei em colapso, esse livro me afundou, estou desesperada e está sendo tudo pra mim no momento, acho que eu vou favoritar, que é Daisy Jones and the Six. E aqui eu preciso agradecer a Tami, do Bisturo Literário, a Tami de Carve, que me deu esse livro lá no Amigo Secreto de Natal, lá no Hello Christmas. Gente, o que falar pra vocês desse livro? Eu estou na página 56 a recém, mas é que eu passei tanto tempo gritando sobre ele, falando nos grupos, falando com as ciências amigas, falando com o meu namorado, falando com a Nath, sobre esse livro que eu estou desesperada, eu falei muito no Twitter, eu estou bem alucinada com esse livro ainda. Ontem da noite eu até ia gravar algumas coisas minhas surtando sobre esse livro, mas eu falei assim, não, deixa eu viver esse momento e eu vivi, gente. Eu gritei, a minha avó perguntou pra mim o que era eu cantando da noite, porque tem as músicas aqui no fundo, eu inventei letra, eu inventei melodia, e eu falei, ah, eu aconteci, gente, aconteci, estou me sentindo maravilhosa, adorável. Pronto. Chorei com Daisy Jones and the Six agora. Agora acabou tudo. Acabou tudo. Estou quase no fim. Falta 31 páginas. Acabou tudo. Acabou o fim. Não vai ter mais nada pra eu ler. Essa mulher, destruída, é a palavra. Destruída, não gravei vlog, não fiz nada, eu só senti esse livro. Eu pretendo terminar de ler esse livro entre hoje e amanhã, então talvez mais tarde ou amanhã eu venha contar aqui pra vocês o que eu achei, mas eu vou gravando alguns takezinhos aí pra vocês. Mas aqui, por enquanto, eu estou acompanhando aqui a entrevista, né, do pessoal da banda Daisy Jones and the Six. Eu estou me sentindo dentro de um documentário, estou me sentindo assim como se eu estivesse assistindo televisão. É muito surreal o que a Taylor Jenkins Reid faz, ela faz isso, e Evelyn Hugo também, de uma forma um pouquinho diferente, mas aqui parece que é um documentário, às vezes parece que é um podcast, às vezes é um documentário na televisão, parece que eu enxergo também, visualizo tudo também, aquele fundo mais escuro assim, e as pessoas mais na frente como se elas estivessem em uma sala falando, e daqui a pouco eu estou falando, aí daqui a pouco a pessoa que estava comigo sobre o que eu estou contando está falando a versão dela, ai gente, meu Deus do céu, vontade de dar um grito com esse livro, realmente, eu amo, eu amo, eu estou adorando esse livro. Eu estou meio arrependida de ter demorado tanto pra ler, mas agora estou lendo e eu estou feliz. Agora eu vou continuar lendo Desde Jones and the Six, eu tenho que fazer algumas coisas pra me preparar pra março, porque nós vamos ter a maratona Elas em Prosa, da minha amiga Macla, maravilhosa, então eu tenho que preparar aí o que eu vou ler, separar o que eu vou ler, se eu não conseguir terminar de ler Desde Jones and the Six, eu vou aguardar ele pra maratona, mas vamos ver o que vai acontecer. Mais tarde a gente se vê de novo, eu vou dar uma lida agora, de repente vou tirar alguma foto, alguma coisa, a gente vai se ver mais tarde então. Vocês não sabem a felicidade que eu estou de estar aqui pra contar pra vocês que hoje é dia 28 de fevereiro, mais conhecido como o último dia do mês, e ontem de noite eu concluí essa preciosidade, essa coisa inacreditável que é Desde Jones and the Six. Eu achava que a Taylor Jenkins Reid não poderia me surpreender, não poderia superar Evelyn Uggel, olha, se não superou, tá no mesmo nível, eu não sei, os dois livros são ótimos, mas aqui Desde Jones and the Six tem as músicas e as músicas, sério gente, que livro, que livro. Eu li esse livro em dois dias, eu poderia ter lido ele em um dia, por causa que a maioria dele eu li ontem, eu li 50 páginas no dia anterior, mas assim gente, eu ia fazer um vlog só pra ele, porque eu tive grandes ideias pra essa história, vários pensamentos sobre ela, e... mas eu pensei que eu vou fazer um vídeo especial pra ela de qualquer forma, pelo menos estou com essa vontade agora, eu sentaria agora e gravaria um vídeo, entendeu? Eu nem vou me ater muito aqui nessa história, porque eu já falei muito sobre ela, eu quero falar mais, quero fazer post, quero fazer vídeo, mas aqui a gente vai acompanhar a história de como surgiu a banda Daisy Jones and the Six, como a Daisy Jones encontrou o The Six, e como essa banda se separou, cada um foi pro seu lado, e o que aconteceu, que do nada, depois de um show, eles simplesmente terminaram, nunca mais foram vistos juntos, e aconteceu uma coisa assim, absurda, que separou essa banda, e alguma coisa aconteceu, e a gente não sabe. Eu achei que essa questão, ah, não vou ficar contando aqui pra vocês, mas enfim, é muito gostosa essa leitura, muito envolvente, as tramas que tem com os personagens, a história toda, gente, é inevitável tu não ficar fissurado por essa história, parece que eu tava assistindo realmente um documentário, como eu comentei, e assim, eu recomendo pra todo mundo, eu amei esse livro, todo mundo que falou pra eu ler, muito obrigada, porque eu amei, amei essa leitura demais, eu acho que vou favoritar, vou dar cinco estrelas, sei lá o que eu vou fazer, eu vou pensar melhor, mas vou fazer alguma coisa, e vou aproveitar pra finalizar esse vídeo aqui, falando pra vocês, que no fim das contas, eu acabei conseguindo ler algumas coisas aí, né, li Rainhas Geek, li Laura D. Vive Terminando Comigo, li Daisy Jones, que é uma das metas também do ano, né, e li também dois contos nacionais, né, A Noite Cai, e o do centésimo, vigésimo, quarto dia, em Terra Firme, eu acho que é esse o nome, nunca me lembro, mas enfim, gente, essas foram as leituras, esse aqui foi um vlog, basicamente, pra eu contar a minha tibiar, e contar o que que eu li, então vai ser aí o vídeo de leituras do mês de fevereiro, foi um mês complexo, foi um mês difícil com relação ao canal, com relação à leitura, com relação à minha vida pessoal, mas que eu acho que tá tudo se encaminhando pra melhorar, espero que tudo esteja se encaminhando, pelo menos, tá? Muito obrigada mesmo, gente, pela atenção de vocês, por terem assistido esse vídeo, espero mesmo que vocês tenham gostado, eu tenho uma certa dificuldade de fazer vlog, mas eu vou tentar melhorar isso, vou tentar trazer mais vlogs aqui pra vocês, que eu sei que vocês gostam, me contem se vocês gostam, que eu posso melhorar, vou tentar melhorar, pra trazer mais conteúdo em vlog pra vocês, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, aqui embaixo, de compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês pelo Twitter, pelo Instagram, por qualquer lugar, isso ajuda muito no engajamento, deixa um comentário também e a tua curtida, que isso é muito importante pra o YouTube entender que esse vídeo tá legal, tá show de bola e entregar esse vídeo pra mais pessoas também, então eu conto com vocês, pessoal, muito obrigada mesmo, a gente se vê então aqui num próximo vídeo do CRIALT, com mais leituras e muitas outras coisas mais. Meu beijão pra vocês, pessoal. Tchau.